Não tem problema, olha a jogada e o cruzamento para dentro da área, vem o Jack, olha a chance da finalização, gol, Pedro Henrique, é do João e Billy. O Diney, o Gabriel Inocêncio, o Lucas tocou a bola para trás, ficou no chão, o jogo segue, Pedro Rodrigues para bater para o gol, mandou pela linha de fundo. Gliton faz a inversão, lá na direita, levantou na grande área, o cabeceio para o gol! Pedro Henrique, gol! Para todo o Brasil acompanhar. Olha a finalização de longe, com desvio na trave! Está meio encaixotado, e aí, quem tem que se sobressair, são os dois jogadores de meio de campo, o Gegê e o Mateuzinho. O cenário continuou o mesmo, o time do CRB, do Daniel Paulinho, estava usando de centralizar o jogo, né? A gente dizia que o João Paulo, ele tem essas características. Tem falta perigosa do João e Billy, já autorizou o árbitro. Olha o chute do Pedro Henrique, que golaço! Gol! Do Tricolor! Gera na segunda trave, a bola ainda fica viva, tudo valendo, a bola mais atrás. Ajeita o Pedro, tentou o cruzamento rasteiro, sobrou para o Osman, ajeitou na ponta, Tarek na área, tentou de letra, a marcação apertou. Ajeita o Pedro Henrique, que é o Pedro Henrique, que é o Pedro Henrique, que é o Pedro de cima da marcação, tentou trabalhar com o Marcinho na devolução, invadiu a grande área, o toque para trás, a boa jogada agora do Pará dentro da grande área, chega ali, E a marcação consegue o corte. E é mais um. Lucas Douglas segurou. Passagem rapidíssima. O toque para trás. Pedro Henrique para fora. Vem Patrick Brey faz o corte. Sai jogando o tricolor. Pedro Rodrigues. Salatiel. Mantuan. No perde e ganha. Chega a rachada do Roberto. Ela sobra com a Renata. Uma estreia pensada para ele entrar em forma. Está de volta. Foi embora o Rodrigo Fernandes. É o Pitbull. Alisson. Ali volta o time do Peixe. Escanteio cobrado. Avança o Botafogo de novo. Era o Pedro Rodrigues. Para a área. Era para fazer o levantamento. E o Kaique. Viu para o Sante Espada. Ficou no caminho da volta. Vem o chute. Cai para fazer a defesa do Kaique. Tinha um monte de gente. Está para tomar essa bola aí. Mas o Botafogo. Sai tocando bem. Abertura aqui para Patrick Bray. A diferença da Série B. Foi simpático a Chapecoense. A informação da Daniela Souza. Os acréscimos. Vamos. Posições em cima da tabela. Está aí para você a agenda de jogos do Juventude. Spara pela direita. O Botafogo. Para ele entender que a camisa do Léo Condé estava confundindo com o jogador. Você vê lá em cima. O Léo Condé botando um colete vermelho. E agora ele está apertado para ele. Vai ter que recomeçar. Passando ali pela equipe do Santos. Depois foi para o Fortaleza. Vila Nova. Teve passagem pelo Pai Sandu. Antes de chegar aí na Bolívia Querida. É. Daí tem várias passagens. Um treinador experiente. Está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho no São Paulo. Fabiola Andrade. Aline Calandrini. Felipe Brizola. Karen Meneguin. Santos. Encaminhando a sua classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Com o Pedro Rodrigues que acabou de entrar e já está participando. Junto com o Toró. Toró que entrou no lugar do Edson Carioca. A defesa do Botafogo na volta. Tenta o chute. O Amaral mais a bola. Acaba explodindo. No Pedro que depois está jogando. Na boa. No jogo. E o Botafogo foi ficando encolhido. E acabou não conseguindo criar tanto. Com as mudanças. A gente vê que o Botafogo até tenta puxar um pouquinho. Pela direita. Marcos Martins. Bola sobra com Pedro Henrique. Tenta jogar. A clara e o pé esquerdo. Bateu para o gol. Everton. Pancada no Caio Henrique. Henrique. Ivone. E o toque para trás. Aí inverte a jogada pelo lado direito. Toró. Dois jogos e duas vitórias. Lucas Oliveira. Ele com o Pedro Rodrigues. Vai em versão aqui da direita para o Robinho. Chega em cima dele para cortar. O Pedro Rodrigues no lugar do Guilherme Madruga. Aí as duas modificações do Chamusca. E nos três anteriores, embora só tenha vencido um, mas fez gol em todos. É o primeiro jogo com o Pintado que a Ponte Preta não faz gol. Não deixe de ser também. Pedro Rodrigues sai jogando para o Botafogo. Salatiel. Tenta escapar do Roberto. Faz o passe mais atrás. Madruga briga. Perde. O jogo de Ribeirão Pronto. Um Série B do Campeonato Brasileiro. Já na décima nona rodada. Metade. O braço é curtinho. Levantamento. E... Trabalho na defesa. Esse é Salatiel. É acionado o Pedro Rodrigues. Ele faz o giro. Olhou. Não tinha ninguém como opção. Ele abre lá na ala esquerda. De novo a devolução para o Pedro. Na lateral. Esquerda ele trabalha. Vem buscar o giro. Você curte no Esporte TV. E uma grande vitória do Bayern. Fora de casa. Sobre o Werber Bremen. Pela ponta. Pelo G4. E também contra o rebaixamento. Mais uma falta marcada. Eu domino mais uma vez a ponte com o espaço. Mailton puxa para o meio. No instante do chute. Foi bloqueado pelo Pedro. Chega lá dentro da área. GG. Tenta o cruzamento. A bola fica viva. Antes que pudesse chegar ali o Gamalho. Bola afastada pelo Lucas. Tenta o cruzamento.